Imagina ela de dar-te, chega tumultua nos baile Eu de penina face, no toque da nova Tiger Ela segura o copão, sabe que eu sou o toque Eu dou um trago no verde, ela um corte no gole Sabe que é minha fiel, por isso ela não dá mole Se as piranha vem, se joga, ela já saca do revólver A atitude ela tem, aprendeu aqui comigo Não é na marra, é na raça, que ela é mulher de bandido Tá comigo na paz, tá também no perigo Se for pra ganhar um carro forte, ela enquadra e dá um grito E pra comemorar, é Ilha Bela e Guarujá Mas se eu chegar, cair, ela vai lá me visitar E mesmo eu lá trancado, ela mantém a conduta Tem postura de mulher, não vai precisar usar peruca Lado a lado com o perigo, ela faz o seu papel Tá sempre comigo e brinda com Jack de mel E se eu vir me alterar, é ela que vai no toque Pilotando a tigresa com a blusinha da rock Casas, casas ao problema, tumultuando tudo Veio junto do pouco e hoje usufrui de tudo Casas, casas ao problema, tumultuando tudo Casas, casas ao problema, tumultuando tudo Veio junto do pouco e hoje usufrui de tudo Casas, casas ao mocha Tipo Bonnie e Clyde Eu piloto, ela comando e ainda tampa a placa da NASA Esse é o Brava, é o DJ LP Imagina ela de darte, chega tumultuando os baile Eu de penina face, no toque da nova Tiger Ela segura o copão, sabe que eu sou o toque Eu dou um trago no verde, ela um corte no gole Sabe que é minha fiel, por isso ela não dá mole Se as piranha vem, se joga, ela já saca do revólver Atitude ela tem, aprendeu aqui comigo Né na marra, é na raça, que ela é mulher de bandido Tá comigo na paz, tá também no perigo Se for pra ganhar um carro forte, ela enquadra e dá um guito E pra comemorar, é Ilha Bela e Guarujá Mas se eu chegar a cair, ela vai lá me visitar E mesmo eu lá trancado, ela mantém a conduta Tem postura de mulher, não vai precisar usar peruca Lá da lado com o perigo, ela faz o seu papel Tá sempre comigo e brinda com Jack de mel E se eu vir me alterar, é ela que vai no toque Pilotando a tigresa com a blusinha da rock Casal, casal, problema, tumultuando tudo Veio junto do pouco e hoje usufrui de tudo Casal, mochava, tipo Bonnie, Clyde Eu piloto, ela comando e ainda tampa a placa da nave Casal, casal, problema, tumultuando tudo Veio junto do pouco e hoje usufrui de tudo Casal, casal, mochava, tipo Bonnie, Clyde Eu piloto, ela comando e ainda tampa a placa da nave Esse é o Brava, é o DJ LP E aí Amém.